As dicas são várias, né? A gente tem várias situações, mas a gente pontua, assim, nesses períodos, como eu lhe falei, a saída da cidade é mais intensificada nesse período, o pessoal está no interior. E, assim, primeira coisa, verificar as condições do veículo. Isso é um cuidado básico que a gente tem que ter no dia a dia, mas geralmente pega na estrada e essa atenção tem que ser redobrada. Itens de segurança do veículo, né? Que você tem que ter ali o triângulo.